De acordo com dados do segundo levantamento nacional de álcool e drogas, LENAD2, cerca de 1,2 milhões de brasileiros já utilizaram crack. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo mostrou que a quantidade média de usuários que frequentam a região conhecida como Cracolândia mais do que dobrou em relação a 2016. O mesmo relatório aponta que 44,21% dos entrevistados falaram sobre os conflitos familiares como motivadores para frequentarem a região. O assunto levanta o seguinte questionamento. Como deve ser realizado o manejo dos usuários de drogas como cocaína e crack?